Imagine que você está num lugar onde as pessoas falam inglês, você está extremamente cansado, passando mal, você precisa sentar naquele momento e você precisa pedir uma cadeira, só que você não faz ideia como é falar cadeira em inglês. Tem um monte de jeito de você falar isso. Você pode falar, eu estou cansado, eu preciso sentar, eu preciso descansar, tem um lugar onde eu posso descansar? Tem um lugar onde eu posso sentar? Eu não estou bem, eu gostaria de descansar. Tem um monte de jeito de você falar isso sem precisar falar a palavra cadeira e alguém te oferecer. Ah, por favor, senta isso aqui, tem uma cadeira. E aí nessa você aprende vocabulário. Então essa ideia de que eu preciso saber falar tudo para eu falar é mentira, é um mito. Você precisa saber se comunicar e através da comunicação você fala e consegue até através de vocabulários que você não conhece.